Fala mais uma vez Ih, sushu Ih, rapaziada Fala, fala em computador Ih, sushu Fala, fala em computador 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Check, 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 one, 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 check Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.